Olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Vem junto comigo nesta segunda-feira, hoje é dia 9 de setembro de 2019. Como é que foi o seu feriadão? Feriadão de 7 de setembro, sábado. Hã? É, tem gente que nem percebeu o feriado, hã? O feriado caiu no final de semana, né? E aí, como é que faz, né? Olha aí, estamos aqui agora mais uma semana, eu e você, você e eu. Olha, vem junto comigo, você vai participar aqui junto com a nossa central de jornalismo pelo nosso WhatsApp, que é o 997824426. Os problemas do seu bairro, da sua rua, você manda aqui junto, né? Para a nossa redação, o pessoal está aqui pronto para receber o seu recado. Olha aí, também vai se inscrevendo aí no canal da TV SB Notícias. Clique no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Legal, bom demais estar com você. Vamos lá, ao vivo para todo o Brasil, nesta segundona. Olha onde nós trazemos a informação. Dois estudantes de 18 anos, moradores do Jardim Belo Horizonte, foram vítimas de roubo na noite de sábado na rua Timbiras, no bairro São Francisco. O criminoso apontou uma arma para as vítimas e anunciou o roubo, pegando uma bolsa que tinha uma certa quantia em dinheiro. Um dos estudantes percebeu durante o roubo que a arma era uma réplica e entrou em luta corporal com o ladrão, que acabou abandonando a arma e a blusa de frio. Olha aí, então tivemos esse roubo no Jardim São Francisco, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Não pode fazer uma coisa dessa, hein? A pessoa reagiu, né? Ela viu lá que não era, né? Que era uma réplica. Mas e se não fosse, né? Se não fosse, menos mal, né? Olha aí, pessoal, uma notícia não muito boa para o funcionalismo público aqui de Santa Bárbara do Oeste. A Prefeitura de Santa Bárbara voltou a parcelar o pagamento dos salários dos servidores públicos municipais aqui de Santa Bárbara. Na sexta-feira, os funcionários receberam apenas parte do salário correspondente ao mês de agosto. No final do ano passado, já vinha sendo parcelado, até fevereiro. Houve o parcelamento dos salários dos servidores. Olha aí, foi um tumulto no ano passado. Pessoas que, né? Os funcionários que não receberam integralmente seus salários. Teve gente que entrou em contato aqui com a nossa reportagem. Veja aí, funcionários que entraram em contato conosco, dizendo que recebeu apenas R$ 620,00 como salário. Ele disse que ligou para o departamento pessoal e informaram que as horas extras e as folgas trabalhadas serão pagas amanhã, terça-feira. Outro servidor público, que preferiu não se identificar, que atua na área da saúde, contou que recebeu apenas R$ 1.200,00 na sexta-feira. Mas é o fim da picada mesmo, não? Deixa eu conversar aqui com a... Vem cá, com a prefeitura. Ô, prefeitura de Santa Bárbara do Oeste, ô, setor administrativo, departamento pessoal, atenção autoridades, poder público. Tem cabimento um negócio desse? O cidadão trabalha o mês inteiro, para que no início do mês, o que é de direito dele, ele possa receber, que é o seu salário, e aí, de repente, não está depositado na conta. Ou, de repente, está depositado somente uma parte, metade desse salário, parcialmente. O que a prefeitura de Santa Bárbara do Oeste vai alegar desta vez? Fala pra mim. Como é que vocês, vocês, autoridades, como é que a prefeitura quer que o funcionalismo público, que o servidor público, que o trabalhador que levanta acendo, trabalhe com motivação, trabalhe com vontade. Isso desmotiva qualquer ser humano, qualquer cidadão. Olha, tomara, tomara que amanhã caia integralmente o restante do que falta pra esses trabalhadores, viu? Senão, a coisa vai começar a entortar. E aí, quando começa a entortar desse jeito, aí não adianta. Porque muitas festas e eventos estão sendo realizados aqui em Santa Bárbara do Oeste, não é isso? A cidade está bonita. Mas o salário do trabalhador, do funcionalismo público, não está em dia. Qual que vai ser a desculpa agora? Que a crise econômica, mundial, que a culpa é do Bolsonaro? Que a culpa é do deputado, do senador? A culpa é de quem não sabe administrar. E se tem uma pessoa que alguém que não tem a menor culpa é o funcionário, é o trabalhador que está aí é pra servir a população. Deixa desmotivado. Esse atraso de salário é inadmissível, viu? Inadmissível. E a gente vai ficar de olho, viu, prefeitura? A gente vai ficar de olho nessa situação. a gente vai ficar de olho nessa situação. Sei, já foi instaurada, que não deu em nada. Cadê os vereadores se manifestando sobre o assunto? Vocês não são cheios de utilizar aí as redes sociais? Ah, tititi, titatatatatá! Olha só! Essa obra! Vamos lá! Aí tira a foto, todo mundo junto, né? Fica lá, bonitinho. Pousa bonito pra foto. Mas, na hora de defender aí o trabalhador, o funcionalismo público, tem gente que se esconde. Olha, o corpo de Benedito, aparecido Ribeiro, de 55 anos, foi encontrado na tarde de ontem entre os bairros Jardim Mirandola e Jardim Boer, em Americana. O corpo dele estava em um terreno na Avenida Parma. Benedito morava no Parque Novo Mundo e estava desaparecido desde a última sexta-feira. Tá aí esse aí que tá na foto. Ele estava desaparecido desde sexta-feira, foi encontrado no domingo. A família informou que ele fazia o uso de medicamentos controlados. A causa-morte ainda vai ser investigada, é desconhecida, ninguém sabe o que aconteceu com o Benedito, que foi encontrado aí neste terreno na Avenida Parma. Lamentáveis sentimentos aí para os familiares e também amigos do Benedito, né? Uma mulher foi detida ao tentar entrar... Veja aí, ó. Veja só o que aconteceu. Uma mulher, ela foi detida ao tentar entrar no centro de detenção provisória de Hortolândia. Foi ontem, domingo, com maconha sintética escondida no chinelo que ela usava. Veja aí, hein? O ousadia. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, a substância conhecida como K4 estava dentro do solado. A suspeita foi flagrada ao passar pela revista com scanner. Ela visitaria o companheiro que está preso. A foto divulgada, que é essa que você vê aí agora, mostra um corte na sola do chinelo onde a droga estava escondida. Sabe o que era certo fazer? Volta pra mim aqui, volta. Sabe o que era certo fazer com essa senhora aí, com essa mulher? É, deixar ela presa lá, junto com o companheiro. Não é isso que ela queria? É, queria fazer bonito. Queria levar droga pra dentro da penitenciária. Tá, põe ela lá, deixa ela uma noite, duas noites lá, né? No Chilindró. Não é isso? É o fim da picada, né? É o fim da... Deixa eu ver quem está participando aqui junto com a gente. Olha, se você tiver uma reclamação aí do seu bairro, da sua rua, pode enviar aqui pro nosso WhatsApp, que é o 997-8244-26. Participe aqui junto com a gente. Tem um problema aí na sua rua, né, no seu bairro. Ô, Nilson, tá acontecendo isso aqui, ó, no meu bairro. Ó, manda fotos pra gente, como fez uma internauta nossa. Ela enviou aqui fotos pra nossa central de jornalismo. Vou mostrar aqui, é o Parque dos IPs, é isso? Parque dos IPs. Veja aí, a água está esverdeada. Atenção, Secretaria de Meio Ambiente, atenção, Poder Público de Santa Bárbara do Oeste. Olha a situação ali, ó. É o lago, é o Parque dos IPs. Você vê aí, ó, a água tá meio escura. Tá, 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 tá esverdeada. O que que tá acontecendo será? É uma resposta, é que não o jornal da TV, o PSB Notícias quer saber, mas sim, o munícipe, o internauta, os nossos ouvintes da Rádio Brasil, que enviam pra gente as imagens, que vocês podem ver. O que que será que tá acontecendo? Prefeitura tá sabendo disso ou não? Né? Vou mostrar o outro lado também, que já foi alvo de reclamação, na Avenida Corifeu, de Azevedo Marques. São outras imagens enviadas aqui pelos internautas. A gente mostra agora aqui, ó. Precisa-se de conscientização, minha gente. Alô, meu povo. Olha só. Jogando garrafas PET ali, ó. As pessoas acabam descartando garrafas PET sujeira, lá no Ribeirão dos Toledos, e acaba poluindo aí, né, o Ribeirão. Aí a gente tem que falar assim, o seguinte, que a Prefeitura tem que fiscalizar, tem, mas também tem, as pessoas têm que ter conscientização. Né? Tá matando o próprio meio ambiente, o ar que respiramos, com imagens como essa. Precisa pegar pessoas que fazem esses tipos de descarte regular e puni-las. Puni-las seriamente. Porque é só mexendo no bolso que funciona a coisa aqui no nosso país. É só assim. Eu tenho o seguinte pensamento. A pessoa que é pega ali, descartando entulhos em áreas irregulares, que já foram pegas aí, muitas pessoas já foram flagradas jogando entulho, além de pagar aí uma multa pesada no bolso, tem que ficar presa também. É por isso que aqui no país tudo se pode, porque as leis, infelizmente, elas dão brechas. Se multa o cara e ele é solto. Apesar que não tem cadeia pra todo mundo, né? Não é vantagem pro governo deixar todo mundo preso na cadeia, não. É, porque senão ia aprender, ia ver como é que funcionava a coisa, viu? É? Vamos ver quem tá participando aqui com a gente hoje, aqui no Jornal da TV SB Notícias, você interagindo com a gente aqui na nossa live. Valeu! Alô, Daniel, grite! O Daniel aqui, ó, ele tá falando que é o nosso super fã, produção, super fã. É fã do Araújo ou fã aqui do Josué Silva, o nosso produtor, hein? É, o fã do Jaca Leão? É, olha! Eita! Legal, legal! Eu quero agradecer demais o seu carinho, o pessoal que nos encontra aí na rua, fala, olha, acompanho você aí pelo Jornal da TV, pessoal dos comércios aí em geral, pessoal que tá aí nas empresas, né? Você que tá aí já pela manhã, já se preparando pro almoço logo mais, valeu, viu, gente? Valeu demais! E amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. Lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Tchau! Tchau! E amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias.